Ei você, me diz uma coisa, o que você acha que torna um pokémon bom? É o dano que ele pode causar? É a sua raridade? É a utilidade dele dentro do seu mundo? No Pixelmon tem muitas coisas que ajudam um pokémon a ser o melhor de todos. E hoje eu vou te contar quais são os melhores pokémons do Minecraft Pixelmon. Na sua opinião, qual pokémon é indispensável no seu mundo de Minecraft? Muitos podem falar que o Abra é indispensável, já que ele consegue sincronizar as naturezas e tornar sua jornada muito mais fácil, além de ser muito fácil de capturar. Capturar é essa palavra interessante. Muita gente usa o Ghastly como um pokémon de captura, já que ele aprende hipnoses e no futuro pode virar um Gengar. Mas tem como ser um pouco mais exigente. A Galad e o Brilon são os melhores pokémons quando quesita em capturar. Eles aprendem ataques que colocam pra dormir e false swipe. Eu particularmente prefiro a Galad, por ter maiores base stats e conseguir dar false swipe e hipnoses, mano, ela é indispensável no meu mundo. E falando em capturar, o Dito também é um bom pokémon pra capturar. Quem nunca perdeu um lendário por um estrangul que atira a primeira pedra? Eu mesmo já perdi vários. E o Dito resolve esse problema pra você. Se você jogar um Dito com o impostor no lendário, ele vai revelar quais são os 4 ataques que o lendário tem. Assim você consegue calcular quantos ataques e não deixar o lendário se matar. Mas a gente não pode resumir um pokémon bom em ele só ajudar pra capturar. Por isso que a gente vai falar da mobilidade também. Diferente dos jogos pokémon que você tá preso em algum lugar, no Minecraft Pixel 1 você consegue ir pra toda parte. E ir andando pra esses lugares não é uma boa escolha. Você pode até fazer um barquinho pra ir na água, mas não, gente, é muito ruim. Por isso que os pokémons da primeira geração que possuem uma mecânica de voo diferente são indispensáveis no seu mundo. Se você começar com um Charmander de inicial e evoluir ele até um Charizard, você vai ter o melhor pokémon do mundo pra voar. É possível andar milhares de blocos em questões de minutos. E não é só o Charizard. A maioria dos pokémons da primeira geração, como o Pidgeotto, os Apidus, o Mothra, o Zertkuno, o Dragonite, todos eles têm essa mecânica. E sem dúvida eles entram nessa lista dos melhores pokémons do Pixelmon. E se você perceber, é difícil encontrar um único pokémon pra desempenhar uma função. Existem vários pokémons pra capturar, vários pokémons pra você se locomover, existem vários pokémons pra você jogar o Pixelmon. E os pokémons pra ficarem na sua pare não são diferentes. É muito difícil você encontrar um só pra desempenhar uma função. Existem alguns pokémons que são situacionais, ou seja, você vai colocar eles na sua pare conforme o pokémon que você quer pegar. Os pokémons com Storm Drain vão bufar a chance de spawnar pokémons de água, Flash Fire vai bufar o de fogo, Harvest vai bufar o de planta, Lightning Rod vai bufar o de elétrico, Magnet Pool vai bufar o de aço, Infiltrator vai reduzir pela metade os pokémons spawnando perto de você, e Super Luck vai aumentar a chance de você conseguir um held item de algum pokémon. Isso é muito útil. Outra coisa que torna os pokémons extremamente bons são as habilidades fora da batalha, como por exemplo o teleporte. Na batalha você sai de campo, e no Pixelmon quando você usa o teleporte você vai ser levado pro último healer, mano. E pô, vários pokémons tem teleporte. O Abra tem teleporte, a House tem teleporte, Chancey, Blissey. Se você tá cansado de ter pokémon te desafiando toda hora, fica calmo. Pokémons como o Gairos conseguem dar intimidate em pokémons à sua volta, ou seja, eles vão ter medo de te desafiar. Não é só o Gairos, vai, mas como eu tô falando aqui os melhores, eu citei anteriormente que a habilidade Magnet Pool aumenta a chance dos pokémons metais, né? Ela também serve pra identificar minérios através da parede. Muita gente já sabe disso, mas é sempre bom ressaltar, né? Esses pokémons são muito bons. Até o momento eu tô sendo bem parcial, e tô deixando meio que vocês decidirem qual pokémon vocês vão usar. Mas agora vai entrar o momento que eu vou dar a minha opinião e vou falar quais são os melhores, tá? Chegamos na hora do combate. A gente pode falar que a Calyrex Shadow é o melhor de todos, mas na minha opinião, o Zassi é melhor. E eu vou te mostrar por que o Zassi é o melhor. Além do Zassi servir pra matar bosses, fazer raid e ir combate com outros jogadores, ele é um pouco meio, entre aspas, comum de aparecer, sendo encontrado nas florestas de dia, hein? Enquanto a Calyrex, você tem mais um trabalhinho pra conseguir, né? Já que tem que pegar a Calyrex e o Spectre. Eu falei sobre as raids, verdade, temos que comentar sobre elas. Durante muito tempo, eu usei o Greninja para fazer raids. E ele é, sim, um bom pokémon pra fazer raids. Se você usa um Greninja, você tá muito bom, tá? O Greninja já me salvou diversas vezes no meu mapa em que eu completei a Pokédex. Falando nisso, prazer. Meu nome é Yuri e eu fui o primeiro brasileiro a completar Pokédex aqui no Minecraft Pixelmon. Mas depois que eu conheci o Zassi, galera, o meu mundo mudou. Ele é literalmente o melhor pokémon do Pixelmon. Você consegue fazer tudo com ele, inclusive raids. Já aconteceu situações de eu derrotar uma raid de lendário com dois hits somente. E o Greninja teria um pouquinho mais de trabalho. Nossa, Yuri, então você tá dizendo que o Zassi faz tudo? Faz raid, boss, batalha, tudo? Sim, galera, eu tô falando isso. Por isso que ele é o melhor pokémon do Minecraft Pixelmon. Falando agora de um lado mais competitivo, pessoal. Pra eu não ficar oito minutos falando do Zassi, eu vou citar também outros pokémons que são bons competitivamente aqui no Pixelmon. Eu não posso deixar de citar o Gyarados, que eu já falei dele anteriormente pra espantar os pokémons, mas agora no lado competitivo. Ele é um pokémon extremamente forte e muito fácil de se fazer. Eu já fiz um vídeo aqui no canal contando como fazer um Gyarados do zero. Além dele ser forte, é muito fácil. Você não precisa de TM nem nada. Só de upar o seu Gyarados normalmente. O Greninja foi citado nas raids, mas competitivamente ele também é um pokémon bem interessante. Além de ter a forma Ash, que você precisa pescar lá no pântano, mas, gente, é meio difícil. Então vamos falar do Greninja normal mesmo. Eu citei a Kalirex Shadow como o pior que o Zassi, mas a gente não pode desmerecer ela nunca, gente. A Kalirex Shadow é, sim, um dos pokémons mais fortes do Pixelmon. Eu coloco ela como um dos melhores também, tá? Eu vou colocar a Kalirex e Zassi aí, porque a Kalirex, se você conseguir fazer a fusão dela, ela leva quase todos os pokémons aí. Você vai ter, sim, um trabalho pra fazer ela, mas vale muito a pena. Dos pokémons fósseis, a gente vai citar o Dracovish, que, na minha opinião, é o melhor pokémon fóssil de todos, tendo toneladas de dano e sendo um pouco fácil de fazer, vai? Você só precisa descobrir os fósseis. Graudon e Kyogre não podem ficar de fora, galera. Além de serem muito bons na sua forma comum, eles também têm a forma Primal. E ambos são verdadeiras máquinas de combate. Mas falando também da sua utilidade, se você tá precisando de um pokémon que só spawne em determinado momento do dia, você pode usar seu Kyogre pra criar uma tempestade. E as tempestades no Minecraft te permitem dormir, galera. Então você pode usar o Kyogre pra controlar o tempo do seu Minecraft, dormindo a hora que você quiser. E o Graudon, por sua vez, consegue tirar a chuva, né? Já que a habilidade fora de batalha dele cria o dia ensolarado. O Raikwaz, infelizmente, não faz nada nesse trio, galera. É, ele só é usado em batalhas mesmo. A Haltz é um pokémon bem esquecido, apesar de ter uma das melhores habilidades possíveis no Pixel 1, que é a habilidade Trace. Com ela, você consegue ver qual é a habilidade do pokémon adversário. Eu, particularmente, já usei muito ela pra capturar Ash e Greninja, tá? Eu deixo a Haltz lá e, quando eu tô pescando, ela vai avisar se o Greninja que eu pesquei é Ash ou não. Quando você tá começando, um Geodude, um Escadril e um Lyron podem ser mais úteis do que parece. Tá, não é muito bem um pokémon e sim a circunstância. Você acaba lá pra baixo, você vai encontrar pokémons de nível alto, mas deixa ele saber. Então, no início do seu mundo, se você tiver algum desses pokémons no nível alto, já que eles se spawnam lá embaixo, seu início pode ser bem mais fácil, já que você pode ter um pokémon até nível 100 com poucos minutos de jogo. Então, você vai conseguir derrotar raids, bosses e upar bem mais rápido. Lembrando, é mais a circunstância do que esses pokémons, então não vamos considerar isso, não. O Ditto já foi citado como pokémon de captura, mas ele também vai ser citado como pokémon de combate. Podendo copiar qualquer pokémon, inclusive o Zazen, que eu falei que é o melhor, o Ditto também se torna o melhor pokémon. Se você colocar uma Choice Scarf nele, de certeza ele vai atacar primeiro e vai causar um estrago nos seus inimigos. Mas capturar um Ditto pode ser uma pedra no sapato, já que ele só aparece em raids, sendo clonado como mil, ou capturando Ratatá, Centrites, etc. Tem uma pequena chance de você encontrar um Ditto. Mas o que tem uma grande chance é você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal pra me ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Desaproveita e comenta aqui embaixo qual dos pokémons do vídeo eu falei e você mais gostou. E agora vamos bater o martelo e decidir quais são os 5 melhores pokémons do Pixelmon, galera. Pra capturar, galera, eu vou ficar com a Galeide. Pra mobilidade, eu vou ficar com o Zapdos, galera, porque o Zapdos é um pokémon legal e eu sempre usei ele na Roma Pokédex, tá? Pokémons, eu disse que não pode faltar. Eu coloco o Magnemite e o Abra, tá? Magnemite e Abra são incríveis mesmo. Como pokémon de combate, eu vou colocar o Zazen. E como pokémon geral do Pixelmon inteiro, eu também vou colocar o Zazen. Então, na minha opinião, o Zazen é o melhor pokémon do Minecraft Pixelmon. Zazen, eu sei que o pessoal vai falar que a Galeide Shadow é mais forte, mas pra mim, mano, você é sim o melhor, você é sim o mais forte. Então, é isso que importa.